olá pessoal estou aqui para mostrar esse vídeo é um projeto de energia criativa que através de uma bateria e um inversor de tensão eu vou gerar energia para a casa inteira para se prevenir de um possível apagão ou até mesmo com uma energia alternativa bom para dar início ao projeto vamos precisar de uma bateria selada de no mínimo 45 amperes quanto mais amperes melhor estou usando aqui uma de 45 amperes selada da bateraxi um inversor de tensão de no mínimo 300 watts de potência um disjuntor mínimo 15 amperes então estou usando esse inversor de tensão de 300 watts de potência porque não vou usar nenhum aparelho acima dessa potência vamos estar usando esse projeto lâmpadas fluorescentes ventiladores de mesa rádios é televisores de 14 polegadas e os que vão ficar fora são chuveiros elétricos ar-condicionados micro-ondas frizzes os demais vão ser ligados normalmente na sua rede elétrica bom a configuração do sistema é muito simples o inversor de tensão vai ser conectado à bateria com muito cuidado pois ele tem polaridade que não pode ser trocada positivo e negativo assim como a bateria primeiro vamos conectar o fio positivo do inversor a uma das extremidades do disjuntor e na outra extremidade um pedaço de fio do disjuntor ao positivo da bateria o segundo fio do inversor é o negativo este vai ser conectado direto ao negativo da bateria então eu instalei esse projeto antes da caixa de disjuntores da casa para pegar o fio principal esse fio principal eu cortei colocando uma tomada no fio que vem do relógio e um plug no fio que vem da casa quando eu tiro esse plug da tomada a casa fica sem energia então basicamente é isso o sistema está montado para que você possa estar testando seu sistema alternativo de geração de energia vocês fiquem atentos para alguns detalhes pronto faltou energia o que fazer agora antes de ligar o sistema gerador fique atentos para somente ligar quando já estiver retirado da tomada sua geladeira frizz ar-condicionado ou qualquer outro produto eletrônico que se arme automaticamente com a volta da energia se o mesmo estiver ligado a duração da carga da bateria vai embora mais rapidamente o sistema estou usando há um ano e precisei usar por várias vezes se for usar só as luzes você vai usar dias dura bastante acrescentando ventiladores rádios televisores de 14 polegadas pode ficar despreocupado que por várias horas você terá energia o multímetro é para você monitorar a carga da bateria e sempre manter carregada o bom deste inversor de tensão é que ele deixa de funcionar quando a carga da bateria chega abaixo de 11.2 volts não deixando a bateria fazer descarga profunda e não prejudicando a bateria bom brasileiro é um povo criativo se você não quer ficar sem energia na sua casa faça você também vale a pena um abraço a todos e aí e aí e aí e aí